E o número de candidatos registrados para concorrer nas eleições municipais deste ano caiu em relação a 2020, como vimos na reportagem, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral TSE. A queda é a primeira desde o ano de 2008. Nessa quinta-feira, dia 15 de agosto, após o fim do prazo de registro de candidaturas, havia 453.302 registros de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Em 2020, foram 557.678 candidatos. Com relação aos números de Paracatu, vamos lá. Bem, segundo o site do TSE, Paracatu tem 265 registros de candidaturas ao cargo de vereador. Para disputa ao executivo em Paracatu, são três nomes aí, três nomes concorrendo ao passo municipal. Doutor Fagner Andrade, do PSB, vice-professor Geraldo do PT, na coligação Frente Paracatu da Agente, que terá na urna o número 40. Igor Santos, atual prefeito, União Brasil, que tenta, portanto, a reeleição. Vice-Pedro Adjuto, do PSD, na coligação Paracatu não pode parar, que terá na urna o número 44. Olavo Condé, do PSDB, que tenta voltar à prefeitura em um terceiro mandato. Vice-Doutor Glênio Jordão, do PSDB, Federação PSDB Cidadania, que terá na urna o número 45. Bem, o prazo para o registro de candidaturas pelo sistema online do TSE terminou às 8 horas e a entrega presencial na Justiça Eleitoral às 19 horas de ontem. O registro da candidatura é um dos passos para um candidato concorrer na eleição do ano de 2024. Agora, a Justiça Eleitoral deve analisá-las e definir quais estão aptas a constar na urna.